Senhor meu Deus e meu Eterno Pai, esta é uma oração de cura. Pai, eu creio que o Senhor pode ir além da medicina, que o Senhor pode ir além do que o homem decretou. Pai, eu creio no milagre, eu creio na unção de cura. Querido amigo Espírito Santo, quem faz tudo é o Senhor, nada somos nós, Pai. O Senhor é o dono da vida, o Senhor é dono de tudo. Meu Deus, o que é esta enfermidade diante do Teu Santo Nome? O que é esta enfermidade que o homem diz que não tem cura, que não tem solução, diante do Seu Santo Nome? Espírito Santo de Deus, se esta oração chegou até esta pessoa, Pai, é porque o Senhor tinha algo com ela. Meu Deus, se ela está passando por uma enfermidade, se ela está passando por um momento de dor, se ela está passando por algo físico ou emocional, Pai, ou da alma, em nome de Jesus, meu Deus, que ela venha a ser curada. Espírito Santo de Deus, Espírito de cura, Espírito de milagres, de operação de maravilhas, Pai, em nome de Jesus, pois é o Senhor quem faz, Pai. Toca nessa pessoa a qual está vendo este vídeo, ouvindo este áudio, que em nome de Jesus a cura, o poder, a libertação do Senhor vem estar com ela. Pai, entra onde homem nenhum pode entrar. Toca onde homem nenhum pode tocar, meu Deus. Deus, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor é capaz, que o Senhor faz. Em nome de Jesus, através dessa oração de batalha, essa pessoa receba a cura. Se ela crer que o Senhor faz, se ela crer, meu Deus, no Deus do impossível, em nome de Jesus seja curada. Em nome de Jesus receba a cura. Em nome de Jesus, qualquer seja essa enfermidade, parta em retirada, pois a presença do amigo Espírito Santo, pois a unção do Espírito Santo traz cura. Deus, o Senhor curava antigamente, o Senhor cura hoje. Querido amigo Espírito Santo, eu venho te pedir, eu venho te clamar, cura esta pessoa que está passando por essa enfermidade, por essa prova. Que em nome de Jesus, haja cura. Que em nome de Jesus, haja libertação. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, a tua filha, o teu filho já não aguenta mais sofrer com isto. Isso tem tirado a paz, isso tem tirado o sono, isso tem atormentado a tua filha e o teu filho. Pai, através dessa oração de cura, através dessa oração de milagres, Pai, que isso que tem tirado a paz, isso que tem tirado o teu filho, Pai, o sossego, em nome de Jesus, venha ser mudado. Espírito de cura, esteja sobre esta pessoa. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor cura, que o Senhor transforma. Eu creio, meu Deus, que essa pessoa vai ser curada dessa enfermidade. Eu creio, meu Deus, que essa dor agora está passando, o Senhor já tocou, o Senhor já transformou, que ela está recebendo a cura agora imediata. Eu creio no milagre do impossível, Pai, que em nome de Jesus, o teu filho e a tua filha venham a ser curada. Obrigado, meu Deus, por ter curado esta pessoa. Obrigado, meu Deus, por ter feito um milagre possível na vida desta pessoa. Seja curada, receba a tua cura, em nome de Jesus.